Confira agora com a Tenente Marta as principais ocorrências registradas na região dos Inconfidentes. Na última sexta-feira, dia 17 de julho, durante patrulhamento pelo bairro Cartuxa e Mariana, por volta de 14 horas e 20 minutos, a Polícia Militar deparou com um menor de 16 anos conduzindo uma motocicleta. O menor, ao receber ordem de parada, não obedeceu aos policiais militares, ignorando esta ordem e evadiu em alta velocidade. Após rastreamento, o menor e a motocicleta foram localizados. Após a conferência da documentação da moto, uma Yamaha XTZ 125E de cor preta, foi constatado que este veículo havia sido roubado na cidade de Porto Firme, em Minas Gerais, na data de 22 de junho deste ano. Diante dos fatos, o menor foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Plantão. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado. Na mesma data, outros dois jovens de 21 e 23 anos também foram presos por tráfico de drogas por volta de 21 horas e 30 minutos, no bairro Balcicita, em Ouro Preto. Após serem abordados, os jovens alegaram que estavam no local para consumirem drogas. Com o autor de 21 anos, foi localizada a quantia de 60 reais em dinheiro. E com o outro autor de 23 anos, foi localizada a quantia de 90 reais em dinheiro, além de uma motocicleta, que foi apreendida por falta de documentos obrigatórios. Em continuidade às diligências, os policiais militares localizaram na residência de um dos autores, o de 21 anos, uma embalagem contendo substâncias semelhantes à cocaína. E no guarda-roupas de seu quarto, foi encontrado ainda um tablete pequeno de substâncias semelhantes à maconha, além de vários sacos plásticos usados para embalar drogas. Os autores foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Plantão, juntamente com o material localizado. A motocicleta apreendida foi encaminhada para o pátio credenciado. No dia 18 de julho, por volta de 23 horas e 30 minutos, um menor de 17 anos foi apreendido por tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto. Os policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro, quando depararam com um Fiat Uno, de cor prata, conduzido pelo autor, que já era conhecido no meio policial por suspeição de envolvimento com o tráfico de drogas. O menor foi abordado e, durante as buscas no interior do veículo, foram encontradas duas porções de substâncias semelhantes à cocaína, um pequeno tablete de substâncias semelhante à maconha, além da quantia de R$ 167,00 e dois aparelhos celulares. O autor foi apreendido e encaminhado, junto aos materiais localizados pela Polícia Militar, para a Delegacia de Polícia Civil de Plantão. O veículo apreendido foi removido para o pátio credenciado. Ouro Preto.